Here we go. Yeah, let's feel it, man. Vem, macarinha ronjão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Vem, macarinha ronjão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiol É curtir o verão Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Né, bateu alguém, macarinha ronjão Mas assim é tudo, você tem coração Hoje é um dia de sorte, alegria